Tem problema o meu cachorro tomar água da piscina? Tem problema sim, porque pode haver ali um caso de intoxicação. Não necessariamente essa intoxicação vai ser aguda, ou seja, o seu cachorro vai tomar água e passar muito mal na hora, no mesmo dia ou no dia seguinte. O que é mais comum de acontecer é uma intoxicação crônica, ou seja, o seu animal tem esse hábito, repete esse hábito ao longo dos meses, dos anos, e em algum momento esse órgão, no caso o fígado, que é o órgão que metaboliza as toxinas, os alimentos de modo geral, passa a ficar sobrecarregado, passa a ficar lesionado, o rim também tende a se complicar em decorrência dessa intoxicação. Então o animal começa a ter o que nós chamamos de uma intoxicação crônica, e em algum momento da vida aquele problema ali que estava silencioso, não gerando sintoma, vai gerar um problema grave, um problema sério, podendo desencadear uma insuficiência renal, uma insuficiência hepática. Então por isso que nós não aconselhamos, em hipótese alguma, você deixar o seu cachorrinho beber a água de piscina. Por quê, gente? Na água de piscina, na maioria das vezes não vai ter ali só o cloro, né? Se tivesse só o cloro, acho que talvez fosse um dos menos piores, assim, né? Da toxina com menos efeito deletério a curto prazo, perdão. Mas hoje a gente coloca muitas coisas na piscina, né? Tem produtos hoje, lá em casa tem piscina, né? Então tem produtos que de repente a piscina hoje tá verde com um pântano, a gente joga lá um produto, acho que é o weekend, né, o nome? Joga lá o produto e a gente no dia seguinte parece ter água de maragogi, tudo muito clarinho, né? Então assim, o que que tem ali, né? Imagina a química violenta que não tem ali pra fazer, né, essa reação química literalmente, e o seu animal vai estar ingerindo aquilo, obviamente não vai fazer bem, tá? Não atendi um, nem dois, nem três casos de intoxicação por beber água de piscina. Eu atendi muitos que eu não posso nem contar pra vocês. Tem casos de intoxicação por água de piscina que o animal vai chegar aqui vomitando sangue, tendo diarreia com sangue, condições graves mesmo. Porque como eu citei, muitos produtos hoje podem ser elaborados pra utilizar na piscina em casa. Então eu não sei o que que tem ali, a verdade é essa. São produtos perigosos, que vai deixar às vezes o pH muito alterado também da piscina. Então enfim, somando um pH alterado e diversas outras químicas que vão estar ali reagindo juntas, obviamente pode levar até mesmo o animal a óbito, tá gente? Não é raro não, é comum acontecer. Então não deixe o seu animal beber água de piscina, tá? Ele não tem noção que aquilo tá fazendo mal pra ele.